Isabel, tem algum setor no Brasil que não te parece estar barato, ou seja, está caro? Não é o momento para investir nessas ações? Não, é difícil falar isso. Eu acho que tem setores que têm menos potencial, mas quando a gente olha, vamos dar uma ideia do que é os setores da Bolsa. A gente tem banco, setor financeiro, tem commodities, que é petróleo, minério, siderurgia, tem varejo, tem malls, enfim, construção civil, esses setores parecem atrativos, mas tem setores que são mais atrativos que outros. Como eu falei, mercado interno que a gente está falando, quando a gente fala mercado interno, são ações que se beneficiam do crescimento do mercado interno, daí sai um pouquinho de commodities, que já andou muito. Se a gente for olhar como que essas ações do mercado interno, muitas delas, desde o início da pandemia, que foi em torno de janeiro, fevereiro de 2020, essas ações estão muito abaixo do valor que elas estavam anteriormente. Não estou falando que essas, só por estar abaixo, elas estão baratas, mas elas são ações interessantes, algumas delas são ações interessantes. Gustavo, a Isabel está mencionando setores, empresas que a gente conhece, aqueles supermercados que você vai no fim de semana, ao shopping, perto da tua casa, são empresas que o brasileiro conhece de alguma maneira, sabe o funcionamento. Não é complicado vender uma cota de um fundo como vocês para uma empresa que o brasileiro não faz ideia do que seja? Bom, acho que tem poucas empresas das grandes, das dominantes, que é o perfil de investimento que a gente faz, globais, que o investidor brasileiro como consumidor já não consome. Eu falei aqui há pouco da Apple, da Alphabet, do Facebook, mas a gente pode pensar na Nike, na Coca-Cola, na Disney. Então, eu acho até que é o contrário disso, Naka, quando você investe nas maiores empresas globais, uma das vantagens é você poder ser acionista daquelas empresas que você já é consumidor e que no mundo dos investimentos isso ainda é uma novidade, mas é só no mundo dos investimentos. A gente já pode, ainda bem, ser consumidor das grandes companhias globais há muitos anos. Isabel, a Bolsa Brasileira é muito commodity dependente, a gente tem uma exposição muito grande às commodities. Esse não é um problema, não? Porque se tiver uma reversão na tendência dos preços de commodities como petróleo, minário de ferro, a Bolsa Brasileira sofre muito mais do que as outras, não? Antigamente, a gente era mais exposto. Hoje, eu vou chutar que a gente tem uns 15% só. A maior exposição hoje do Ibovespa é bancos, que está em torno, acho que, de 28%, alguma coisa assim. Então, bancos é significativo. Mas eu acho que quem pensar em investir em Bolsa, quando você está comprando um fundo, ele está muito diversificado, ele está fora dessa questão de Ibovespa. Então, ele pode estar muito focado em algumas ações específicas e que eu acho que o ganho vem daí do que a gente chama de stock picking ou que é escolha das ações, cada ação que a gente está colocando lá e não a Bolsa inteira. Comodities, eu acho que andou bastante e pode ter uma queda o preço das commodities. Eu acho que o mercado futuro já mostra isso. Mas assim mesmo, eu acho que o mercado ainda continua positivo para commodities.